E amigos, eu sou o Batata, sejam bem-vindos para mais um vídeo de Avaque Life no canal Então se você curte Avaque, já deixa o seu gostei aí embaixo Se inscreve no meu canal para estar recebendo mais vídeos E vamos de bônus diário logo Que eu posso ganhar até o que? 100? Nossa, não, essa rodada aqui tá pôde, viu? É, ganhei 50 como sempre Me choca zero pessoas O dia que eu ganhar mais de 50 é o dia que vai me chocar Alguma coisa que eu não Avaque, mas enfim No último vídeo de Avaque Life vocês viram que sim A Lala Furiosa virou uma amante E era meu sonho fazer uma historinha assim Em diamante, será que eu ainda vou conseguir invadir o casamento do Jake? Fazer aquele barraco, ele tá te traindo Ah, inclusive ele já tá mandando convite O minuto safado, acabei de entrar, já tá mandando convite Que isso? Olha lá, eu acabei de entrar Ela me chamando pra casa de fazenda de Dallas Porém, no vídeo de hoje Eu vim fazer uma coisa que eu vi a Jess A Jess Sparkle, que ela fez um vídeo reagindo Aos perfis das fakes dela E eu fiquei até pensando, caramba Eu podia fazer um vídeo desse também reagindo aos fakes Da Lala Frost, porque olha se tem Muito fake, tem muito fake Então se você curtiu a ideia, quer ver eu criticando as fakes da Lala Furiosa E eu vou ver se elas são tão bonitas quanto a Lala E se eu gostei embaixo, compartilha esse vídeo com um amigo seu no zap zap É, pra gente estar julgando as fakes Nós vamos procurar aqui em Amigos Vamos procurar então Lala Furiosa Eu sei que tem uma Lala Furiosa Que eu não sei como, mas o nome dela é literalmente igual o meu Só que ela não tá aparecendo aqui pra mim Mas aparece pra muitas pessoas Cara, tem umas fakes que é tipo assim nível 25 Como assim, mais nível que eu A pessoa realmente tá jogando com a personagem Ah, eu quero ver as Lala Furiosa famosinhas Essas aqui parece que tá meio ó Essa aqui ó Meu pai, que demora pra carregar um perfil O que é isso? Ah, eu gostei dessa Lala Furiosa fake Porque ela já colocou uma coisa assim apenas fã Ou seja, pra as pessoas nem caírem no golpe Mas que Lala Furiosa essa tá meio diferente né gente Uma Lala Furiosa assim meio demoníaca do mal Então vamos analisar mesmo as famos Olha aqui, tem uma nível 20 Ah, mas essa Lala Furiosa também Ela não é que tá tentando enganar as pessoas Ela tá fazendo dela ó Ela ainda colocou ali hashtag Thaís aqui Ou seja, ela nem quer enganar as pessoas Ela tá fazendo o jogo dela Eu não tô entendendo Porque a maioria das Lala Furiosas São assim uma coisa meio demoníaca Olha o olho dessa aqui da Thaís Cresce, parece que tá persuída Ah, mas tem um Pugs aqui que é bem fofinho Nossa, e ela criou essa conta há muito tempo Que ela é membro há 11 meses Então é meio que parecido com a da Lala Furiosa Ó, tem essa aqui que também é nível 16 Só que ela também não tá tentando enganar as pessoas Por quê gente? Eu não tô entendendo A maioria das Lala Furiosas é feia Olha lá, por que não tem nenhuma bonita igual o Erro? Eu não tô entendendo as Lala Furiosas Isso é alguma indireta pra falar que a Lala Furiosa é feia? Pô, eu vou bloquear todas elas Olha essa Lala Furiosa 001 Ela é nível 28 Olha lá, mas dá pra perceber que a pessoa não está na maldade De enganar os outros Porque no perfil dela não tem nada parecido com o meu Porque tem alguns Lala Furiosas Inclusive eu queria achar aquela Lala Furiosa Que ela é identica a mim Qualquer vídeo que eu faço e eu troco a roupa Ela vai lá e troca a roupa também Eu fico com ódio dessa minha Eu devo dar 3 murros nela Mas olha essa Lala Furiosa Ela tá curtindo a vida dela Eu nem ligo tanto não Pode ser Lala Furiosa também Mas tem aquela Lala Furiosa Ela deve tá achando esse vídeo Eu tô falando justamente de você Que fica me copiando Nossa, e o rostinho dessa Lala Furiosa Tá bem bonitinho Hashtag oi oi Vou dar até um like nela Gostei Ó, essa Lala Furiosa Que ela também é bem da famosa Que ela é nível 26 Só que ela já colocou ali Fã batatinha Então nem dá pra enganar as pessoas Nossa, mas que rosto é esse menino Nossa, gente Nossa, Lala Furiosa Eu só tenho Lala Furiosa feia Não, agora eu vou começar a elogiar A Lala Furiosa que me copia Porque as outras aqui Tá tudo feia e esquisita Ó o rosto dessa aqui Parece drag O e o drag O ódio que eu tô dessa A Lala Furiosa 93 Que ela tem namoradinha Olha a foto dela Nossa, e olha o rosto dela Cara, eu achei muito bonito O rosto dela Ó, eu acho que é a primeira Lala Furiosa bonita Eu vou tentar like Eu tô quase adicionando também Porque é a primeira bonita Não, se eu quiser ter fake me Eu quero as fake bonita Porque é aquelas fake tudo feia Pelo menos essa aqui está o que? Inspirada, tá? Colocando o nome da Lala Furiosa No Zolo Eu foco de forma positiva Que eu tô bonita aqui Só de olhar pela foto do perfil Você já sabe que é meio tenebrosa Olha essa aqui Meu Deus Eu achava que eu tinha Umas fake mais bonita Olha essa Lala Furiosa Ela é nível 28 E olha Caramba Nossa Essa aqui tem cara Sabe de que? Daquelas famosinhas E ela tem meu amigo Os caras é famosinhas mesmo Nossa, mas é o rosto dela Tem rosto de famosinha Daquelas famosinhas chata Que vai brigar contigo Vai fazer barraco contigo Vou dar coração nela Que eu gostei Sabe que dá pra adicionar lá Vou adicionar Eu tô adicionando todos a Lala Furiosa Caramba Essa Lala Furiosa É nível 47 E eu não sei como Ela conseguiu deixar o nome dela Idêntica ao meu Tipo, olha Lala Furiosa Literalmente Lala Furiosa É, mas ela não tá tentando enganar ninguém Ah, ela colocou fã do batata Ó, gostei dela Mas é assim Vamos combinar aqui o roxo Ela tentou fazer uma coisa de princesa Será? Vai que roupinha velha e feia, hein? Eu vou até adicionar essa aqui Porque ela parece ser bem da rica Vai que ela não quer me dar uma asa dessa aqui Ó, de diamante Olha que esticaça dela Caras, a Lala Furiosa Olha Tem umas que são rica, hein? Porque eu não tenho esse dinheiro igual delas Ah, eu vou começar a fazer o quê? Quem quiser usar o nome Lala Furiosa Vai ter que me pagar um dinheirinho por mês Todo mês vai ter que me dar uma asa Pra poder usar o meu nome Ou eu vou o quê? Vou bloquear e vou deletar E vou denunciar Será que tem como denunciar por fake? Não sei Gosto de eu viver essa Lala Furiosa E aí é um homem É, por acaso você tá falando que a Lala Furiosa é homem? Não gostei dessa Lala Furiosa não, viu? Ah, pô, eu vou adicionar, né? Porque vai que é um crushzinho pra Lala Furiosa Mas é meio esquisito, né? Lala Furiosa dar em cima da Lala Furiosa Por que não colocou, sei lá, Luan Furioso? Lu no Furioso Tem que ter criatividade também, né? Ah, essa aqui é a minha fake É justamente essa piranha safada salafrária E o perfil dela é idêntico ao meu Ai que ódio que eu tenho dela Porque sempre eu recebo umas mensagens Ou no Instagram Ou nos comentários do vídeo falando Ai, batata, te encontrei tal dia Mas sei lá, você tá pedindo coisa pra mim Ou sei lá, foi grosso comigo E nem era eu, nem tava no jogo Eu fico com ódio Porque essa aqui ela tá me imitando Olha o rosto idêntico ao da Lala Furiosa Ah, mas olha uma coisa que ela esqueceu de imitar o meu colar Peguei a fake no pulo, eu vou denunciar Eu quero denunciar porque tá me imitando Ela não me deu nenhum prêmio Eu vou adicionar ela que eu vou fazer barraco com essa Lala Furiosa Eu adicionei que eu quero fazer barraco com ela Mas ela tá precisando melhorar nos detalhes Porque se alguém for um inteligentezinho Ia ver que o colar dela tá diferente Mas me dá um ódio porque olha isso Ela tem 10 mil likes no perfil dela Me imitando, poxa É bem fácil de vocês verem ser fake Eu não só ia ver a quantidade de visitas E também os meses que ela é membro Assim, só cai em fake que é meio merdo Eu encontrei a salafrária Bora ver se eu encontro mais uma salafrária igual a minha Ah, tem uma aqui que também tá bem parecidinha Olha, essa aqui também tentou ser essa Essa aqui tentou, mas não conseguiu Porque ela colocou a roupa, ela colocou o colar Só que não tem asa E a asa faz a diferença Ah, mas essa aqui colocou até fã do... Ah, eu gostei dessa Eu gostei dessa que pelo menos ela colocou fã do batata ali Porque aí passa a credibilidade que não quer enganar ninguém Ai, o Jake não parou de me chamar, que é isso? Tá carente, comprou o rams Cara, e tem várias elas lá Ó, essa aqui é nível 23, nível 18 Ó, essa aqui tem até o namoradinho Me deu gatilho Pela foto de perfil eu consigo ver se a pessoa quer me imitar ou não Porque quando ela quer enganar as pessoas, os inscritos Já na foto de perfil vai tá meio que parecida com eu era antes Ó, essa aqui por exemplo Meu Deus, o que é isso? Essa fã aqui tá careca, o que que rolou? Será que alguém enrapou o cabelo dela? Algum batatinha enrapou o cabelo dessa? Cara, mas como vocês pegam a gente? Como vocês sobem de nível fácil? Ó, a vaquinha, olha essa aqui nível 21 também Cara, e essa lalá furiosa é muito tempo que ela é membro há um ano E ela é bonita, essa lalá furiosa Ó, eu gosto dessa lalá furiosa fake bonita E eu adicionei algumas aqui Basicamente são essas, as lalá furiosas Poxa, essa lalá furiosa é um homem Será que a pessoa tentou me imitar? Tentando me fazer no avaque Inclusive algumas pessoas já até fizeram É, mas eu tava esperando mais das fakes da lalá furiosa, gente Não vou mentir A única que me deu ódio no coração é aquela ali mesmo Que tá idêntica a mim Tenta me copiar e comprar asas Ela tem um milhão de asas Porque sempre quando eu compro uma asa nova Ela vai lá e compra também pra ficar me imitando Então tem um ódio dela Olha gente, tem outra lalá furiosa que tá careca também O que que rolou? Porque essas lalá furiosas tão tudo careca Não tô entendendo nem a nível disso Como ela é nível 18? Ela é membro há 26 dias e é nível de... Não, gente, tá de hack essa lalá furiosa Como ela é nível disso, gente? Isso eu acho que é impossível Será que não é impossível ter alguma maneira De aumentar o nível do Avakin Life rápido? Já dei dicas aí nos comentários que eu também quero Nossa, eu tô tipo assim, jogando há quanto tempo? Deixa eu ver meu perfil aqui só pra ter noção disso Tô jogando há mais de um ano E sou nível 16 ainda Mas vamos fazer o seguinte Deixa eu vir aqui em um apartamento meu Aliás, eu tô achando que eu já vou dar até um pequeno spoiler Da próxima casa que eu vou mobiliar Que eu tô achando que vai ser Eu tô em dúvida se eu mobiliar essa casa aqui De Praia de Barbados Que é bem chique Eu tenho vários quartos de arte Tem a ilha Pará de Zica do Rio também Mas eu quero um quarto assim Que tenha piscina Alguma coisa assim Que dê para eu fazer o quê? Fazer um desfile de moda Ao ar livre Vai ser uma coisa verão Então eu tô em dúvida Em qual quarto eu vou usar Deixa eu dar até uma olhada nesses quartos Eu vou entrar nos quartos pra ver como é Eu nunca vi nesse quarto aqui Da Praia de Barbados Eu lembro quando eu jogava Rabu Tinha uma pessoa chamada Feliz Que ela tinha vários quartos E os quartos dela eram sempre bombados Eu quero que ela lá furiosa Seja essa pessoa Só que o Novakin Live Que tenha vários quartos assim E os quartos sejam muito famosinhos Deixa eu ver como que é Nossa, é uma mansão bem grande Olha que chique Aqui é a área da piscina Olha que chique Só que eu não gosto muito, sabe por quê? Porque é à noite Eu queria que fosse de manhã Se esse quarto aqui fosse de manhã Ser bem mais bonito, hein? Só que tá à noite Porque eu vou querer fazer um desfile à noite Não faz nenhum sentido isso Realmente eu acho que tem que ser um quarto de dia Pra ficar bonitinho o quarto E ficar no tema assim verão A minha ilha parece que é bem possível Só que também é à noite Só que aqui é bem iluminado Ó, aqui tá à noite Mas ao mesmo tempo não tá à noite Tá vendo? Porque é bem iluminado e fica bonito Aí aqui dá pra fazer um desfile de moda, hein? Bem aqui o desfile de moda aconteceu Ó, você vem aqui desfilando Tchaca, tchaca, tchaca Deixa eu olhar os outros quartos Que vocês vão votar nos comentários agora Qual vai ser o quarto que vai rolar o desfile de moda? Eu acho que também na mansão do influenciador Talvez seja bem legal Porque a mansão é bem grande Ó, mas eu vejo potencial Só que, sei lá, não sei Eu ia ter que imobiliar muito ela, né? Nossa, mas a cor da água tá tão esquisita O que que rolou? Nossa, a água tá meio que uma cor de... Sei lá, de xixi Não tá azulzinha O que que rolou com a água, gente? Tem meu quinta de minóculos O que que é isso? Deixa eu ver Nossa, eu acho que eu vi um potencial, hein? A gente coloca as coisas aqui Pra povo desfilar bem aqui, ó As pessoas tem que desfilar nesse lugarzinho aqui Aí vai... Ó lá, eu acho que eu vi potencial nesse quarto aqui, hein? O iate é legal É um iate, né? Aqui seria meio que dentro do iate seria a resenha E pra lá seria o desfile de moda, assim, na praia É, ó Eu vi potencial nesse iate também A gente faz o quarto aqui, ó A parte do desfile, assim, na areia Mas enfim, comentem aí qual o próximo quarto que vocês querem ver O mobiliando Falem o que vocês viram mais potencial Vou terminando o vídeo por aqui Depois de ter analisado um pouco o perfil das fakes Então me sigam em todas as minhas redes sociais Que estão aqui na descrição do vídeo Deixa o seu gostei, se dando, deixa o seu gostei E se inscreva no meu canal pra estar recebendo mais vídeos Eu espero vocês no próximo vídeo Tchau! Deixa seu like, kiki, kiki, kiki Compartilhe, li, 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 li Pra ajudar o Batata a ficar famosinho